Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 5 ações que estão baratas e pagando bons, excelentes dividendos. Coisa maravilhosa de dividendos, né, Catochinho? É muito bom, hein? Imagina você estar em casa, tô em casa, relax time, ganhando ali dividendos, rendendo meus dividendos, e você vai atingindo mais facilmente a famosa liberdade financeira, a famosa independência financeira. Então eu quero que você estude, vamos começar aqui, mas antes eu quero saber, você aí, qual é a ação que paga dividendos que você tem na sua carteira e você gosta? Carol, eu tenho essa ação na minha carteira, vale muito a pena, eu gosto dela por pagar bons dividendos. Compartilha aqui embaixo comigo que eu sei que você tem aí uma preferidinha na carteira. Agora, antes de eu falar a primeira ação, eu quero te dar um recado. Eu quero que você aí, meu amor, estude e estude sempre. Como? Conhecimento, que é a base. Então eu e o André nos juntamos e fizemos aí o maior desafio dos últimos tempos. Um desafio completo pra você que quer estudar. São 4 aulas online gratuitas, porém, dia 4 e 5 já passou, mas dá tempo de você estar comigo e ele. No dia 6 e 9, onde você vai aprender pilares super importantes, meu amor, pilares essenciais pra que você atinja a sua liberdade financeira. O nosso desafio do mapa da liberdade financeira. É bom, não é, Catochinho? Muito bom! Vem, aprende. As aulas são gratuitas. Disciplina pra que você saiba investir. Agora sim, vamos à nossa primeira empresa, que é ela, a CEMIG, código na bolsa CMI G4, e que na data de hoje está custando R$10,76 uma ação. CEMIG, que é a companhia energética aí de Minas Gerais, tá gente? Ela que tem aí, ela é uma empresa de capital misto, né? Ela que tem a sede aí no Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, e que está no setor, como a gente sabe, de energia, um setor resiliente, que sofre menos nos impactos, de repente, que a gente tem em crises. Agora sim, vamos falar alguns dados importantes. Resultado, vamos ver. Coloca aí na tela CEMIG pra mim. O que a gente vê? Resultado da CEMIG, lucro cai 97,4% no segundo trimestre aí de 2022. Em relação ao mesmo período, volta pra mim, caiu 97,4%. Agora, gente, olha lá, teve um lucro líquido de R$49,9 milhões. Agora, isso quer dizer que a empresa é ruim? Não. Porque nós vamos avaliar uma empresa, meu amor, a história da empresa. Primeiro ponto, saiba o que aquela empresa faz. Não quero mais ouvir pessoas falando que investem em empresa que não sabem o que faz. Saiba a história da empresa. O que a empresa faz de fato, isso é muito importante. E olha o histórico. O histórico, a empresa pagou bons dividendos, ok. Paga bons dividendos, mas como ela está? Ela é uma empresa sólida? Ela é uma empresa de saúde financeira? Avalie tudo isso. Agora, vamos aos dados que também são indicadores importantes da CEMIG. Menininho, coloca aí na tela pra gente avaliar. Nos últimos 12 meses, olha lá, ela pagou 15,62% de dividendo. Agora, é recorrente? Mostra esse outro gráfico. O que a gente vê, né? Que ela paga dividendos constantes, ela tem uma alta, uma baixa, mas ela sempre está bonificando os seus acionistas. Volta pra cá. O que mostram os indicadores? Se a empresa tem saúde financeira boa, essa empresa tem bons fundamentos, faz sentido eu investir? Tem que saber, meu amor, o que é. Agora, põe na tela, vamos conferir os indicadores da CEMIG. Olha só o que a gente vê, o PL, tá, gente? Em 8,20 volta pra mim. O que é isso, Carol? É o preço da ação sobre o lucro da empresa. Ou seja, PL de 8,20 significa que você teria o seu dinheiro de volta em 8 anos e 20, aproximadamente, investindo ali na CEMIG. Bom PL, mas o lucro tem que ficar constante e o preço da ação também. Afinal, essa relação, se muda o preço ou o lucro, pode variar. Então, PL aí em 8,20. Vamos pra baixo aqui, o PVP está em 1,16. Volta pra mim. Preço da ação sobre o valor patrimonial P sobre VP. Preço da ação sobre todo o valor de patrimônio que aquela empresa tem. Quando está em 1, a gente fala que o valor está justo da ação. Quando está abaixo, a gente fala que está barato e está descontado. Está em 1,16%. PVP está em 1,16, porém considerado barato, considerada barata, no geral, para a CEMIG. Ok? Agora, vamos lá, continuando. Está aí o ROE em 14,18%. Volta pra mim. Return on Weck. Você que ouve muito aí em inglês. Esse é o ROE. O que é ROE? Eu invisto aqui em alguns projetos com o dinheiro da minha empresa. E aí, com esses projetos, eu tenho um retorno. Deu certo? Não deu? Então, vamos supor que eu investi 1 milhão de reais na minha empresa ali, com o meu dinheiro. Se esse retorno vem em 1,2 milhão, o ROE foi bom. Porque veio em 200. Agora, eu investi 1 milhão. Voltou 500 mil? Eu perdi o ROE. Eu não tive um bom retorno. Acima de 15% está ok, o ROE, na minha visão. Tá certo? Não é recomendação. Essa é a minha visão. E o ROE, que está em 14,19%. Tá bom, gente? Agora sim, vamos à nossa segunda empresa, que é ela, Aço Autona. Tá aqui, ó. Código na Bolsa EALT4. Vamos falar um pouquinho aqui. Como é que está sendo negociada na data de hoje, a R$8,50. A Eletro Aço Autona está aí, gente. Ela que é uma empresa dedicada à fundição e usinagem. Você tem que saber o que a empresa faz. E está ali, ó. Ela fornece peças em aços carbono e ligadas, baixa, média e alta liga. E também ferros em aplicações especiais. Resultado da empresa. Carol, eu vou acompanhar o resultado só de 3 meses? Não. Você vai acompanhar o resultado da empresa, pelo menos aí 4 anos. Veja muito bem se aquela empresa, de repente, não teve um pagamento alto de dividendos. Mas pra trás ela não teve. Pra trás ela não apresentou um bom resultado. Vamos falar um pouquinho dos resultados. Olha lá. A empresa anunciou um lucro líquido de 12,7 mil. Aí no segundo trimestre de 2022, teve um aumento de 129, volta pra mim, 129,3% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Agora, vamos falar dos dividendos. Olha só. Tá aí na tela, meu menino. Ó. Ela pagou aqui dividend yield nos últimos 12 meses de 15,87%. Agora, são recorrentes? Vamos dar uma olhadinha nesse outro gráfico. Olha lá. Ela sempre tá pagando bons dividendos. Tem picos aí de alto e baixo. Mas, ela sempre está pagando dividendos para os acionistas. E agora sim, vamos aos indicadores fundamentalistas que são importantíssimos pra avaliar uma empresa. Na tela, meu menino de ouro, coloca pra gente. A empresa está com PL de 3,94. Volta pra cá. Um PL considerado baixo. Se você, meu amor, perdeu, falou Carol, entrei aqui, não entendi PL. Volta na primeira ação, com cuidado. Veja o que eu expliquei com tranquilidade. Vamos continuar aqui. P sobre VP de 0,97, abaixo de 1, indicando que a ação está barata por esse indicador. ROE de 24,54%. ROE de 18,20. E como eu citei, um dividend yield nos últimos 12 meses de 15,87%. E a nossa terceira empresa é ela, a Brasil Agro, que investe pesado num setor que o Brasil é referência, Catochinho. E hoje, na data de hoje, está sendo cotada a R$ 30,20. Como o próprio nome diz, Brasil Agro, que é uma empresa do setor do agronegócio. Catochinho, o setor do agronegócio é muito bom para o Brasil. É muito importante. O agro mete o dinheiro ali e fala, vem comigo que eu tenho. E o que ela faz? Ela realiza aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização também das propriedades rurais com aptidão para a agropecuária. E agora sim, resultado da empresa. Como é que foi? Vamos colocar aí na tela. O que a gente vê? Brasil Agro, resultados sólidos no quarto trimestre de 2022. Brasil Agro, volta pra cá, que teve aí um aumento de 53% da receita líquida, continua crescendo. A gente vem num momento bom para as commodities, tá certo? E o setor agrícola está indo muito bem. Agora, vamos falar sobre dividendos. Olha só na tela pra você. O que a gente vê? Nos últimos 12 meses, pagou 15,36% de dividend yield. Agora, na outra tela, olha o que a gente vê. Não são recorrentes, tá gente? Tivemos um pico, uma queda aqui e um pico agora novamente, pelo gráfico que a gente vê, a linha amarela, de dividendos. Agora, vamos acompanhar comigo os indicadores aí na tela, certo meu menino? Vou pôr na tela. Põe na tela aí. Olha o que a gente vê. A empresa tem um PL bom, tá gente? De 5,94. O PVP está em 1,40. Mas, pelos analistas, continua descontada a ação. Um ROE de 23,47%. ROE bom. ROE que é aí de 29,68%. E agora, vamos à nossa quarta ação, que é ela. A LAVI 3. Código na bolsa LAVV3. Na data de hoje, agora, está sendo cotada a R$ 6,00. LAVI, que é uma subsidiária da Cirela, que é uma empresa grande no setor de construção. Olha lá, atua principalmente no segmento de médio e alto padrão, tá gente? Com 100% dos empreendimentos em São Paulo. Então, a gente vê médio e alto padrão, que na construção é importante. Pessoas que têm dinheiro ali para comprar. Subsidiária da Cirela, uma empresa considerada um braço ali da Cirela. Agora, vamos falar um pouquinho. Veja aí na tela, meu menininho. Já coloca aí na tela. O que a gente vê? O resultado. Olha só. LAVI atingiu R$ 179,8 milhões no segundo trimestre de 2022, apresentando uma queda de 31% na comparação, volta para mim, com o segundo trimestre de 2021. E agora, a gente vai colocar... Olha a explicação que a LAVI dá na tela. Vamos ler juntos aqui. Em abril, a companhia revisou os orçamentos das obras, constatando aumento de custos, além do INCC. Essa distorção e o mix de receita com projetos de margem abaixo da nossa média, contribuíram para a redução observada na margem bruta. Volta para mim, significa que a LAVI teve mais custo aí, né? E uma margem menor nos projetos. E isso, né? Também os impostos também fizeram com que a LAVI tivesse um resultado menor aí de receita. E agora, vamos ver os dividendos. Nós queremos saber, né, Catochinho? Vamos saber. Dividendos na tela. Olha só o que a gente vê. Dividendo aí, yield nos últimos 12 meses, 18,17%. Agora, são recorrentes? Infelizmente, não são recorrentes como a gente vê aí no gráfico através da linha amarela. Agora, volta para mim, os indicadores fundamentalistas da LAVI. Vamos falar um pouquinho, coloca aí na tela. O que a gente vê? A empresa está com um PL de 9,60, PL que eu considero bom. PVP está em 1,02, indicando que está descontada por esse indicador. ROE de 10,66%. E como eu falei, pagou um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 18,17%. Volta para mim. Faz sentido ter a LAVI na carteira? Você acha que faz sentido? Ela é uma subsidiária da Cirela. Pessoal, o ramo de construção, tem que se falar aqui, é um ramo que tem altas e baixas no mercado. A gente vê, às vezes, subindo muitos prédios. A gente vai continuar vendo isso, mas, às vezes, o setor também é um setor que passa por ciclos. Então, é importante que a gente saiba. Mas, antes de mais nada, estude. Não tenha milhares de ativos na carteira se você não consegue acompanhar. Mais vale 5 ativos que você saiba e acompanha do que 20 que você não acompanha. Tá certo, meu amor? Isso é importante de falar. Agora, vamos à nossa quarta empresa, que é ela, a Bradespar. Tá aí, código na bolsa, BRAP4. Que é a Bradespar, gente? Tá aí, é um desdobramento do Bradesco. É uma companhia brasileira que foi criada em 20 de março de 2001. Olha lá, ela basicamente administra as participações acionárias que nada tem a ver com o Banco Bradesco. Olha só, empresas como VCB, Vale, Scopes e Globo Cabo são um dos exemplos. Agora, resultado da empresa, põe na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha só o que a gente vê. O Bradespar tem lucro líquido de 992,2 mil no segundo TRI de 2022, queda de 55,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Volta pra cá. Agora, vamos falar dos dividendos. Vamos começar mostrando os dividendos. Coloca pra mim na tela. Olha o que a gente vê, pessoal. Pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 32,07%. É uma pancada alta de dividendos. Agora, muda pra mim. O que a gente vê? São recorrentes? Coloca na tela pra mim. Olha lá, pelo gráfico amarelo, a gente vê que teve um pico bem alto de pagamento de dividendos, mas ela tá sempre ali pagando dividendos, tá, gente? Então, a gente vê no gráfico teve picos, mas ela tá sempre pagando os acionistas. Agora, volta pra cá. Vamos ver indicadores fundamentalistas. Se você, meu amor, tem dificuldade, esteja sempre atento e atenta. Estude os indicadores, tá? Eu falei lá no começo do vídeo a importância de mostrar a boa saúde financeira, bons indicadores. E isso é importante a gente avaliar, tá certo? Cuidado pra você, de repente, não entrar numa empresa que tá com os fundamentos ruins, tá bom? Porque aí você vai ter que entender que aquela empresa, muitas vezes, não é uma empresa boa, tá legal? Indicadores fundamentalistas da Bradespar na tela. Olha lá o que a gente vê. Um PL de 1,54, ou seja, volta pra mim, você demoraria aproximadamente 1 ano e 54 para ter o dinheiro de volta que você investiu no seu bolso. Lembrando, preço tem que estar constante da ação e o lucro constante também. Vamos falar aqui, continuando, PVP de 1,21. Mesmo acima de 1%, os analistas veem como descontar dessa ação. ROE de 78,20%, é um ROE bem alto. O ROE que também é alto, de 76,80%. Eu considero, pessoal, um bom ROE, volta pra cá. Um bom ROE a partir de 15%, está em 78,20%. ROE que também é alto e pagou aí nos últimos 12 meses, como eu falei, um dividend yield de 32,07%. Agora, meu amor, me comenta aqui embaixo qual é a ação da sua carteira de dividendo que você é a sua queridinha. Paga bons dividendos, compartilha aqui embaixo comigo que eu quero saber, não só eu, compartilha com os colegas que estão aqui. Lembrando, meu amor, não é recomendação de compra. O vídeo é de caráter educativo, a gente traz fatos. Mas estude pra montar a carteira adaptada para o seu perfil de investidor, ok? Não copie carteira nem minha e nem de ninguém. Você tem que saber onde investir. Certo, menininho? Certo. Eu sempre falo e sempre vou falar, vou ao Brasil, meus amores. Fiquem com Deus. Um grande beijo de luz e quem investe, o futuro agradece. Até o próximo vídeo.